Olá meus amigos do Belfor Roxo, vim até vocês para dar mais informação do fechamento parcial do Hospital do Joaca. Não sei se vocês lembram como era o Joaca antigamente. Não tinha frente, não tinha recepção, aonde muitas das vezes vocês ficavam no meio fio, na calçada, na chuva, na poeira, esperando para ser atendido. Mas nós assim que assumimos, demos para vocês um local digno, aonde vocês pudessem esperar seus familiares dignamente. Fizemos a frente, fizemos toda a reestruturação, onde vocês pudessem ter uma visão melhor do hospital. Mas resolvemos não só parar por aí, porque não adianta você fazer uma frente e a infraestrutura interna não está digna para atender vocês. E agora nós estamos reestruturando o Hospital do Joaca, aonde vamos colocar mais profissionais, mais equipamentos, vamos ordenizar o hospital para que possamos atender melhor vocês e suas famílias. A situação que andava no hospital não era nada agradável. Muitas das vezes vocês iam até o hospital e encontravam o hospital sujo, materiais destruídos, paredes sem pintura, todos destruídos do hospital. Médico, às vezes você tinha. Muitas das vezes, sabia que tinha um médico, mas não conseguia ser atendido. Porque nós temos no hospital muitos bons profissionais, mas também temos profissionais que não respeitam o cidadão meu porruchense. Por isso, estamos reestruturando o hospital, mudando também os profissionais que ali não gostavam de trabalhar. E muitas das vezes, ganhando você, cidadão meu porruchense, e a nós também que estamos administrando. Fazer com que realmente eles trabalhem no horário que foi determinado. E para lembrar, o JOCA não está totalmente fechado, ele está parcialmente fechado. Inclusive no Carnaval, estaremos atendendo com especialistas, com médicos, os casos de emergência. Se ali não poder atender, nós estamos equipando e dando o suporte necessário para a lote 15, para a UPA, e também temos parcerias de outros municípios, para que possamos transferir os pacientes mais graves. Então, tenho certeza que a nossa população não ficará desassistida no Carnaval. A população, quando quer reclamar, faz o papel correto de reclamar e reivindicar as melhorias. Mas, para isso, você tem que se formar melhor. Eu sou belforrochense e moro em Belforrocho há 42 anos. Quer saber onde eu moro? Próximo ao Corte do Clube. A vocês que têm dúvida, nosso amigo pastor, que muitas vezes reclamou, que não sabe se eu moro em Belforrocho, pastor, convido o senhor para tomar um café na minha casa. E para lembrar, os meus filhos estão em Belforrocho. Pega 7 da manhã. Sou belforrochense sim, e muitas das vezes eu uso a unidade de saúde pública. Quando eu preciso médico, é aqui que eu procuro. Estudo Joca, Upan da Prata, Neusiano de Isola, Lote 15, até mesmo Upa. Inúmeras vezes, fui lá para tomar a injeção e ser medicado. Minha mãe, meus pais, meus pais não têm plano de saúde. Mas é aqui, no órgão público que eu utilizo, tudo que nós precisamos. Então, procure sim, se informar melhor sobre a sua cidade. Se informar melhor das coisas que estão acontecendo. Se informar melhor sobre o seu prefeito. Porque nós atendemos aqui a população, às quarta-feiras, para que possa vir no gabinete e fazer suas reclamações. A rede social, legal. Reivindicar? Corretíssimo. Parabéns para vocês que fazem as reivindicações justas. Correta? Isso é o papel do cidadão belforrochense. Criticar? Sem razão? Isso é feio. Reclamar? Sem ter conhecimento? Não é legal. Mas procure o conhecimento. Procure se informar. Eu aceito todas as reclamações. São muito bem-vindas em nosso gabinete. Muito obrigado a todos vocês, Belforchense.